E aí, galera, eu falei que eu ia gravar a minha, mas... Hum, hum, hum. Hoje eu mostrei no primeiro vídeo, tá? Eu apresentei toda a casa aí, né? Quase toda, metade, metade. Quer a cozinha? Você já deve ter visto, né? Você é sem vergonha, hein, moleque? Deixa eu apresentar o papai barrigudo, olha. Meu pai, ele é gorducho, olha. Seu pai, o quê? Sim, meu pai. Fala uma coisa pra galera aí, papai. E aí, galerinha? Fala sobre mim? O que você tá falando? Fala sobre você? Uhum. Você... O que eu falo sobre você? Ah, sei lá. É, se diga. Isso é verdade, galera. Eu obedeço. É só. Tem mais. Vou colocar ele pra fora. Toma no focinho. O celular já tá no focinho. Aqui, olha. Olha aqui, ó. Eu vou botar aqui. Durkidão. Ô, loucura. Oi, Henrique. Eu vou tomar a broca. Não, não. Eu não posso. Ai, meu machucadinho da perninha. Tô fazendo não sei o quê. Eu tô jogando em tudo. Vocês estão... Ah, nem tô pro outro tombrando. Que tombrando? O que, Henrique? Tá louquinho daqui? Eu tinha certeza que eu tinha deixado algo aqui. Isso. Deixa eu fazer aqui. Vou pegar mais. Olha só. Essa tarefa... Eu tô cheio de tarefa. Não sei se vocês sabem. Mas eu tô cheio de tarefa. Isso. Isso. Cara, que calor. Vai. É. Tipo assim, se uma pessoa vai fazer... O quê? Pega a metade de casa. É. É. Né? Porque fruta também... Não é coisa que você fica abrindo, né? Aquela ali que falou era a minha mãe. Não sei se ela vai gostar que eu tô vestindo o celular dela, né? Papai, e aí? Você estendeu a toalha, Henrique? Não. Tô gravando, papai. Então estende. Papai, eu tô gravando. Estende. Papai, eu tô gravando. Deus oito anos já tô fagre. Mamãe. O quê? Você tá o pé? Não sei se você vai gostar disso, mamãe. Mas... Não tem nada na cara, não, filho. Mamãe. Eu tô suada, tô feio. Mamãe. Eu tô com o cabelo preso. Mamãe, não sei se você sabe, mas eu tô gravando vídeo. Não, eu tô... Não, eu não fiz isso. Esse é o top. Jacaremerda. Vai, Gudão. É, Henrique, eu não gosto de graça, hein? Estende as toalhas aí. Tá, tá. Tô fazendo... É nada da minha vida, galera. Não tô muito bem aqui, não. Pega alguma coisa aí. Pega aí, papai. Não, não tô contente com você. Por quê? Por que não? O senhor tá fazendo umas coisas erradas. Tá, papai. Não vou mais fazer mais. Pronto. Então tá bom. A menos que eu esqueça. Outro dia. Dia 28 de setembro, né? Vou gravar um vídeo depois. Tá? Eu só vou... Você está com o meu irmão? Não, eu não vou conversar com ele. Não, o nome dele é... Não. Ele é muito dos bravos. Se eu fumar ele, ele me mata. Ele acha que ele é feio. Não tem nada aqui, não. Então eu vou mostrar. Tãozinho aqui. Tãozinho. Tãozinho.